E estamos de volta nesse sabadão festivo animado que estamos em comparação à festa junina, né? E agora vamos falar de dança. Com ele que faz parte do grupo de quadrilha Toque de Ouro, o Júnior. Seja bem-vindo ao Pod da Lê. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Agora vamos começar. Como a festa junina entrou na sua vida? Rapaz, quando a gente ama, só de tocar aquela musiquinha, a gente já está se mexendo. Está no sangue? Está no sangue. No forró, já é de família, já. Toda festa era só forró, forró, forró. Então já está no sangue mesmo. Então tocava a musiquinha, a gente já estava lá dançando. Menino mesmo já estava dançando. Aí quando eu comecei a ter entendimento, fui vendo as danças. Aí sim, o amor cresceu mais ainda. Aí se juntou a festa junina e é isso. Festa junina e é isso. E como surgiu o grupo Toque de Ouro? Então, o grupo começou com uma brincadeira, né? Quem fundou o grupo foi minha prima, a Thaís. Sim. Ela fundou o grupo lá em 2019. Só com alguns amigos, os jovens lá da igreja, da nossa paróquia. E eles fundou o grupo na intenção só de brincadeira mesmo. E isso foi tomando a seriedade. Foi ficando maior, crescendo. Foi ficando maior, cresceu. E logo em seguida eu já entrei também. E a gente foi construindo um projeto muito bom. E hoje, graças a Deus, está bem... Está bem grande. Bem grande, bem desenvolvido. E além das danças típicas, você dança algum outro ritmo? Sim, eu que tocar nós dança. Mesmo que não saiba, mas nós mexe lá. Está lá na dança. Você não dança, né? E quem monta as coreografias do grupo? As coreografias? No ano passado, foi eu que montei as coreografias. É o espetáculo em si. Se a gente desenvolveu, eu criei parte coreográfica. Esse ano, nós temos dois coreólogos, que é o Rick e a Letícia, que desenvolvem um trabalho muito bom. E eles estão parte dessa parte mais coreográfica. Do projeto da... Sim. E quanto tempo vocês levam para ensaiar as coreografias? É, em torno de seis a sete meses. Nossa, bastante tempo. Porque é muito grande, né? Aí você pegar os passos. É, são passos bem elaborados. Tem que ser de acordo com o que o tema pede, com o que a música pede. Então, sim, são passos bem elaborados. O espetáculo tem que ser bem elaborado. Então, leva um tempo muito... É, um exemplo. A gente já está terminando o espetáculo desse ano, para dançar agora. Sim. Já está pensando no do ano que vem. Então, é finalizando um e já... Pensando no outro. Já pensando no outro. O figurino tem que estar adequado com o tema. Já pensado, adequado. Tem que estar tudo adequado. Legal. E das comidas típicas do mês de junho, qual é a sua favorita? Ah, falando que comida... É polêmica. Tudo é bom. Tudo é bom. Milho assado. Uma pamonha. Milho cozido. Milho cozido. Bolo de milho. Nossa, a senhora tem uma canjica. Mas, preferida mesmo, pamonha. Pamonha. Não é só na época junina, né? Mas, na época junina, ela... Ela se destaca mais, né? E é isso. E qual foi a coreografia mais difícil que você já dançou? Nossa senhora. Todas. É porque todas tem um passo que pega a gente. E eu tenho um delayzinho. Eu sou muito... Por mais que, às vezes, eu crie uma coreografia... Pra mim, pegar uma coreografia é diferente. Você criar... É uma coisa. É uma coisa. Agora, você pegar de outra pessoa passando é diferente. Mas, deixa eu lembrar que teve uma que, meu Deus, não saía de jeito nenhum. Ano passado... Ah, várias. Várias, várias. Mas não sai. E... Você se inspira em algum cantor ou grupo? E qual? Quem? Cantor, grupo... Eu amo ouvir. Eu que sou do meio junino, amo. Amo de coração. É o... Mastros com Leite. Inclusive, a gente tem bastante música deles no nosso repertório. Os três do Nordeste. É muito bom. Então, é uma música bem agitada, bem cativante. Bem alegre. Bem alegre. E qual conselho você dá pra quem quer ser igual a você? Arrastar o pé. Isso. Paciência. Paciência. E muita força de vontade. Não é fácil. Não vai pensando que é fácil. Dói o corpo. Dói o corpo, a mente. Mas, assim, é tão gratificante que quando você tá dançando ali, você nem lembra disso. A dança, ela cura a mente. Ela cura todo tipo de dor que você estiver sentindo ali na hora. A alegria é tão grande que você nem sente isso. Então, força de vontade que vai dar tudo certo. E vai. E bom, se alguém quiser fazer aula de dança, você ensina? Dá um curso ou algo do tipo? Assim, a gente ensina de graça mesmo. Quem quiser participar, pode vir que a gente ensina com toda a força de vontade, com toda a alegria do mundo. E dá tudo certo. E se a galera quiser te acompanhar, onde eles podem te encontrar? Bom, aí segue nas nossas redes sociais. Lá tem toda a agenda nossa. Pode falar aí pra gente? Posso falar? Arroba quadrilha toque de ouro. Arroba quadrilha toque de ouro é o nosso Instagram. Nossa agenda tá lá. Toda semana a gente posta a agenda. Aonde vocês quiserem assistir a gente, vai tá lá. Muito obrigada pela participação do Bande da Lê. Você quer deixar algum recado pra alguém? Um abraço? Um beijo? Só um recado, um abraço, né, pro meu grupo. Sim. Um beijo, tá? Quadrilha toque de ouro. E um recado pra todos que queiram participar, não só do meu grupo, mas assim, de vários grupos que tem aqui no estado de Goiás. Que vai fundo, que é muito bom. Conheçam o grupo. E a todos, valorize a cultura, que é muito importante. A cultura no nosso estado, ela é um pouco esquecida, mas vamos valorizar um pouquinho a cultura. E é isso. É porque fazemos parte do Brasil, né? Estamos lá entre as cores da bandeira do Brasil. Vamos valorizar, né? Vamos valorizar, é isso. Muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Um abraço pra todos os quadrineiros do estado. Isso aí. A gente fica por aqui com um vídeo maravilhoso do Toque de Ouro. Uma apresentação incrível. E boa festa de linda pra vocês. Eu espero vocês no próximo sábado, hein, galera? Eu espero vocês no próximo sábado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's go! O meu chão é tão incomum, mas quem não me joga pra acampar Foda-se no ambiente, eu tenho que escutar, a memória eu tento acreditar, não é bora Não vai, meu Deus, não é bora, é chora É um feliz lugar pra sorrir e tentar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar É um feliz lugar pra sorrir e tentar, tanta coisa a gente inventa